Vamos a luta Vamos a luta Oh campeões Há de brilhar A cruz dos seus razões A tua bandeira Verde encarnada Que é a luz Da tua jornada Vitória É a certeza Da tua força E da visão Encanto A portuguesa Pra nós é sempre O time campeão Vitória É a certeza Da tua força E da visão Encanto A portuguesa Pra nós é sempre O time campeão Vamos a luta Oh campeões Há de brilhar Os nossos corações Da tua glória Toda certeza Que tu és grande Oh portuguesa Vamos a luta Oh campeões Há de brilhar A cruz dos teus braços E tua bandeira Verde encarnada Que é a luz Que é a luz Da tua jornada Vitória É a certeza Da tua força De tradição Em campo A portuguesa Pra nós é sempre O time campeão Vitória É a certeza Da tua força De tradição Em campo A portuguesa A portuguesa Pra nós é sempre O time campeão A portuguesa 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 Obrigado.